Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Bom pessoal, está na hora de dar muitas risadas. Veja como foi a estreia do espetáculo Doidas e Santas, que está em cartaz até amanhã no Teatro do Shopping Guatemi Campinas. No elenco, atores renomados como Cissa Guimarães e Giuseppe Oristânio, que você confere agora no programa Mais Cidadão. Inspirado na obra de Marta Medeiros, o espetáculo Doidas e Santas, um verdadeiro sucesso nos palcos cariocas, e está em curta temporada no Teatro do Shopping Guatemi Campinas. Vista por mais de 130 mil pessoas desde sua estreia no Rio de Janeiro, a peça é um retrato da mulher moderna, trazendo um panorama de suas inquietações com relação à vida contemporânea, que exige conciliar marido, filhos, realização profissional, beleza e bom humor. É doida assim! Estava demorando, Bia e seus discursos feministas. Vamos lá, Bia, vai! Desenvolve! Berenice, você sabe que eu estava lendo um artigo muito interessante? Dizia assim, os homens são mulheres felizes. Eu não sou o que me faltava! Não, não, não! Mas é mesmo, é mesmo! Vocês fazem coisas que nós adoraríamos fazer, que é o não se preocupar muito com nada. Você sabe, Berenice, que eu conheço um tipo de homem que o mundo pode estar acabando. Ele fica lá no escritório dele, lendo o jornal dele, não se incomoda com nada, não presta atenção em nada. É impressionante! Impressionante! Gente, eu estou ao lado desse ator simpático, muito inteligente, José, porque ele vai contar para a gente um pouco do seu personagem na peça. Pois é, eu faço o marido, a Cissa é a protagonista do espetáculo e eu sou o marido. E a peça fala das relações entre homens e mulheres, gente que se convive há muito tempo junto. E eu sou a cerejinha do bolo desse espetáculo, que discute bastante a relação que as mulheres têm com a vida, o que elas imaginam, as angústias, os desejos, e tudo de uma maneira muito divertida, muito legal de fazer. Então, eu tenho muito prazer em fazer o espetáculo e não é à toa que a gente já faz ele há tanto tempo. E aí, a mulher de hoje, ela tem que ser doida ou santa? A mulher de hoje tem que ser um pouco doida, um pouco santa, e tem que ser muita coisa. O papel da mulher hoje em dia realmente é um papel bastante complicado, mas o papel do homem também não é mais simples do que esse, não. E eu acho que a peça discute exatamente isso. A nova relação que se estabelece entre o homem e uma mulher que é mais independente, que já tem o seu dinheiro, que estuda, que não precisa do homem necessariamente para viver, mas precisa do homem afetivamente. Então, é esse novo homem e essa nova mulher que a gente discute no espetáculo. Ela precisa de um companheiro e de alguém que realiza o seu desejo, você não acha? Pois é, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente tenta, nem sempre a gente consegue, mas estamos aí na batalha. E como é trabalhar com a Cícia Guimarães? É ótimo, porque ela é uma excelente companheira, é muito bem-humorada, é muito divertida, além de ser uma mulher muito bonita, muito interessante, e a gente tem se dado muito bem ao longo desses anos e a gente tem esperança de fazer esse trabalho durar bastante e fazer outros ainda. A peça tem três anos de sucesso. A peça tem três anos de sucesso, a gente está fazendo agora a nossa turnê nacional, que vai parar um pouco em São Paulo por três meses, agora julho, agosto e setembro, e depois volta para fazer todas as capitais brasileiras e a gente conta com o público do Brasil inteiro, que vai nos ver no Rio, que tem ido nos ver no Rio ao longo desses três anos e que vai nos ver por onde a gente passar agora. Mãe, que o sincafone é esse que a gente tem? Sem noção, hein? Olha só, mãe, já que você não me escuta, eu vou falar com o meu pai, que por incrível que pareça, me entende melhor do que você, tá? Pai, agora a véia está lá comendo a caixa de bombom todinha que você me deu, cara, eu não te ganhava nada, vamos lá falar com ela. Pô, pai, você está pegando minha mãe de novo? A peça é muito emocionante, é muito divertida, o pessoal rola de rir, e eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, se identifica com as coisas que a gente fala na peça, porque todo mundo tem algum tipo de relação e sabe exatamente do que a gente está falando, e o mundo, então, se emociona e se diverte com o que a gente faz no palco. Eu acho que eu e o Orlando estamos nos virando, cada um do seu respectivo lado avesso, e descobrindo os defeitos de fabricação de cada um. E você sabe o que é o mais intrigante, Perê? É que de uns tempos pra cá eu comecei a atender casais em crise, a administrar a terapia de casal lá no meu consultório. Eu vejo, eu escuto, eu analiso a crise deles todos, e ao mesmo tempo eu percebo que existe uma crise enorme, bem aqui, dentro da minha casa. Isso não tem nada a ver com o fato da mamãe ter vindo morar com a gente, não, imagina. Claro que a presença dela aqui dentro piora ainda muito mais a situação, né? Você já viu, né? Mas tadinha da mamãe, ela não tem esse poder todo, não. Ela só quer atenção. Virenice, você acredita que a mamãe compete? Ela briga com a Marina como se ela tivesse a mesma idade? Treze anos. Treze anos. Pra mamãe morrer em paz, ir pra luz, eu preciso que você prometa que vai fazer tudo o que a mamãe pedir. Levanta. Coloca a mãozinha direita no coração exatamente como você fazia quando eu era pequenininha. Agora repita comigo. Prometo fazer. Prometo fazer. Tudo o que a mamãe pedir. Tudo o que a mamãe pedir. Bem certinho. Bem certinho. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Pra Beatriz, eu quero ouvir. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Pronto, mãe. O que aconteceu? Me diz. Minha filha escuta. Gente, eu estou ao lado aqui da querida e grande atriz da televisão brasileira Cissa Guimarães. Conta pra gente um pouco da peça e a mensagem que ela passa. A peça é uma comédia romântica, como você disse. Isso eu acho que ela toca no coração de todo mundo, tanto mulheres quanto homens, porque fala do cotidiano, fala das agruras e da felicidade do que todos nós passamos no nosso cotidiano, fala da questão do olhar, da gente prestar atenção no que está acontecendo na vida da gente, que de vez em quando a gente cai nessa rotina louca que é a vida da gente, e deixa de perceber as coisas mais sutis e que são muito importantes. A sutileza é importante, menos é mais. Então, esse texto contemporâneo, baseado no livro da Marta Medeiros, com adaptação da Regina Antonini, fala sobre isso. Então, assim, eu tenho certeza que vocês que virão aqui, porque vocês virão, né? Vão se divertir muito, mas também vão sair mexidinhos, e mexidinhos bacanas, porque eu acho que o teatro tem essa missão. O teatro tem essa função, que é mexer com a gente. Você não pode vir aqui só para se divertir. Eu acho que tem que fazer a gente pensar, repensar e pensar mais um pouquinho. E acho que dores e santas têm essa função. Acontece que o tempo passou, nós envelhecemos. E eu acho que o que a gente sente um pelo outro envelheceu também. Orlando, eu não vou me conformar com essa vidinha chata que a gente está levando, só porque a gente está ficando mais velha e vivendo a chamada maturidade. Maturidade não significa tédio. Nossa vida está um porre, Orlando. Não tem mais parceria, a cumplicidade foi para as cucuias. Você é verde, eu sou roxa, não dá, não combina mais. Eu nunca te traí. Eu também nunca te traí, a questão não é essa. Mas é bom você saber. É muito bom você saber. Todos os meus amigos traem as esposas, todos, sem exceção, menos eu. E essa personagem, Beatriz, ela é doida ou ela é santa? Eu acho que ela é tudo, acho que todos nós somos doidos e santos, eu acho que são coisas complementares. Eu acho que você, para ser santo, você tem que ter um pouco de doideira. Mas para você ser doido, tem que ser um pouco de santidade. Então, eu acho que são coisas complementares. Eu acho que é a lei do universo, a lei do mais e do menos. Eu acho que todo mundo tem um pouco de doido, um pouco de santo. Esse é um poema da Adélia Prado, que a Marta Medeiros se baseou. Então, eu acho que todo mundo é doido, todo mundo é santo. Por isso, todo mundo vai se divertir muito. E eu queria aproveitar para convidar. A gente fica hoje aqui, sábado, em Campinas, no teatro, às 21 horas do nosso espetáculo. E amanhã a gente tem o nosso espetáculo às 19 horas aqui no teatro. E está sendo uma alegria fazer em Campinas. A plateia está assim, nossa, enlouquecida, lotando. A gente já fez o final de semana passado, que foi um... Cada vez que a gente chega em uma cidade, eu fico meio nervosa. E não, e todo mundo, o teatro lotado. E a gente está no nosso último final de semana. Mas queria aproveitar para agradecer esse prestígio e esse calor humano que Campinas deu para a gente, essa receptividade que nos deram. Nos receberam muito bem, muito obrigada. E esperar vocês hoje aqui no teatro e amanhã também. Temos ainda duas exceções. Cissa, fica aqui, né? Um abraço muito carinhoso do público campineiro e de toda a nossa região. Muito obrigada. Meu marido. Toda criatura que tem TPM, que sangra todo mês, que engravida, dá de mamar e bota peito de silicone. Que entra na menopausa e ainda tem um raio de um negócio chamado celulite. É doida assim? Separação amigável? Você está querendo me sacanear, Beatriz? Separação amigável não existe. Ou melhor, existe sim. Nos filmes, nas novelas, nesses seus livrinhos de psicologia. Aí sim, é tudo bonitinho, tudo arrumadinho. A separação do casal é toda amigávelzinha. Agora, na vida real, minha filha, a coisa é bem diferente. Todo mundo sabe que ex-marido e ex-mulher é sempre uma pedra no sapato. Agora, já somos duas pedras, nossos dois sapatos, Orlando, há muito tempo. Afetivamente, amorosamente, sexualmente. A gente só está dividindo o mesmo teto, você vai dizer que não? Nós não somos mais dois adolescentes. Você queria o quê? Há roubos de paixão aos 50 anos? Você deixa de ser cínico. Eu não estou sendo cínico! Eu só quero entender! Eu acho que eu e Orlando estamos nos virando, cada um do seu respectivo lado avesso, e descobrindo os defeitos de fabricação de cada um. E você sabe o que é o mais intrigante, Perê? É que de uns tempos pra cá eu comecei a atender casais em crise. A administrar a terapia de casal lá no meu consultório. Eu vejo, eu escuto, eu analiso a crise deles todos. E, ao mesmo tempo, eu percebo que existe uma crise enorme, bem aqui, dentro da minha casa. Ai! Ai, mãe! Pedreira! O que é isso? O que você está fazendo aqui, mãe? Não gostou de me ver? Não, mãe! Por que você não avisou que vim? Eu não sabia! Vim de emboscada. Mas isso aqui virou uma discoteca, é? Não, não, mãe! Porque agora que eu tô rolando de saúde de casa, eu tô me dando o direito de escutar as músicas que eu adoro bem alto, dançar na minha casa. Ai, que delícia! Mãezinha, que saudade de você! Três, você está suada! Hum, o que é, Marina? Oi, pai, beleza? Mãe! Fala, filha! A minha avó pegou meu rímel de cabelo e passou tudo no cabelo dela! Sem noção, mãe! Como é que é, filha? Exatamente isso que você ouviu, mãe! A véia tá lá, com o cabelo todo vermelho, tomando chá! Ai, essa casa é surreal aí! Tá sempre, cara! Que natura aí! Fala, Beatriz! Fala, Beatriz, você tirou o meu troféu do campeonato de ex-alunos do Santinastro dali? Onda, que eu nunca vou fazer! É uma coisa horrorosa! Eu não quero mais nada, cafona na minha sala, tá? Três, Marina pegou o seu par de botas novas! A bota é minha e dela, tá ligado? E não é bota! É galocha! Oi, pai, beleza? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Pra quem quiser conferir esse divertidíssimo espetáculo, ainda dá tempo! A peça fica em cartaz, até amanhã no Teatro Shopping Guatemi, em Campinas! Hoje, às 21 horas e amanhã, às 19 horas! Olha, tá imperdível! Bom, pessoal, infelizmente, por hoje é só! O programa Mais Cidadão fica por aqui! Esperamos que tenham gostado do que nós preparamos pra vocês com muito carinho! Nosso encontro fica marcado para o próximo sábado, ao meio de e-meia, aqui na TVB Record Campinas! Um grande abraço! Esperamos por vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho